Olá, galera, tudo bom? Meu nome é professor Tony, trabalho no Colégio Estadual aqui em Curitiba e hoje a gente vai continuar o nosso estudo sobre os números complexos. Mas antes disso, gente, vamos lembrar que nós temos que validar nossa presença, então não esquecer de entrar lá no Classroom, fazer as atividades, mas obviamente fazer as atividades, depois assistir o vídeo, se precisar, assistir mais uma vez depois no YouTube, para não tirar todas as dúvidas, aproveitar bem esse momento remoto das nossas aulas. E para aquele pessoal que está assistindo pela televisão e não está tendo acesso à internet, não esquecer de pegar as atividades lá no colégio e depois devolver para validar a sua presença também, para ter um bom aproveitamento, ok? gente? Então vamos lá. Então o nosso hoje, nós iremos trabalhar com alguns exercícios envolvendo as operações com os números complexos. Nas últimas aulas a gente já falou de várias operações. Hoje a gente vai sistematizar com alguns exercícios para fazer relembrar, porque a gente precisa praticar. A gente já sabe isso, o mantra de tantos e tantos anos de matemática, a prática sempre é fundamental. Então aqui vamos relembrar algumas coisinhas, né? Nós temos aqui o número complexo, onde nós temos o A, que é a parte real, e o B, que é a nossa parte imaginária, né? Que a soma dos dois exatamente vai formar o número complexo. Essa é a nossa forma algébrica do nosso número complexo. Daí nós temos dois conceitos que eu coloquei aqui juntos para a gente não confundir um com o outro. O conjugado. O conjugado, nós só vamos mudar o sinal, vamos trocar o sinal da parte imaginária. Então se aqui tiver positivo, ele vai ficar negativo. Se tiver negativo, vai ficar positivo. Então é só colocar o sinal oposto na parte imaginária. Já quando a gente fala do número oposto do número complexo, nós vamos trocar o sinal das duas partes, da parte real e também da parte imaginária. Então tomar cuidado. E quando a gente fala em conjugado, ele vai aparecer essa barrinha em cima do número. E quando a gente fala em oposto, o sinal negativo na frente do número complexo. Tudo bem? Bem, outras coisas que a gente já conhece aqui, que a gente vai usar nessa primeira leva de exercícios. Então aqui eu coloquei dois números complexos. O complexo Z e o complexo W, tá? E eles têm as duas partes, a parte real e a parte imaginária. Nós temos a adição. A adição, então o que a gente vai fazer? A gente sempre vai adicionar a parte real com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária. Então nunca misturar. Tomar bastante cuidado. Somar a parte real com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária. Na subtração, é exatamente a mesma coisa. Então, na subtração, aqui eu já coloquei de uma forma simplificada, mas aqui é como se eu tivesse o número oposto, né? E daí a gente faz uma adição do oposto com o número Z que nós temos aqui na frente. Resumindo, vai ficar A menos C e o B menos D. Obviamente, tem que tomar cuidado com as regrinhas de sinal. Tudo bem? Bem, agora vamos ver exercícios, né? Ver ele na prática, porque às vezes quando a gente está trabalhando com letras ali representando, o pessoal fica meio perdido, né? Então, trabalhando com números fica muito mais simples. Então eu tenho aqui o número complexo Z, menos 2 mais I e o W, 3 menos 2I. Nós vamos determinar a primeira a soma de Z mais W. Então, vamos lá. O Z mais W, então vai ser o quê? Eu vou somar aqui o Z, né? Nós temos o Z aqui, menos 2 mais I e o W, 3 menos 2I. Então, o que a gente tem que fazer? Somar a parte real com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária. Fazendo isso, ó, menos 2 com o 3, juntei aqui e o mais 1, o 1 aqui na frente do I e o menos 2, a soma dos dois. Gente, uma dica que eu sempre dou, que às vezes eu não vejo, ó, com tantos anos de estrada a gente vê que a gente tem muita pressa em escrever, né? Em português a gente está acostumado, em língua portuguesa a gente está acostumado a escrever detalhadamente. Em matemática também a gente tem que organizar o raciocínio. Se a gente quiser fazer tudo de cabeça, né, como vocês falam, às vezes você se engana. Então, a melhor coisa é organizar, não ter preguiça de escrever passo a passo. Então, aqui nós colocamos o Z mais o W. Agora, o que a gente tem que fazer? Somar a parte real com a parte real, parte imaginária com a parte imaginária. É isso que a gente vai fazer agora. Então, ó, parte real com a parte real, menos 2 mais 3, o 3 a maior, vai ficar positivo e a gente substituir, faz a subtração. 3 menos 2, 1. 1 menos 2, menos 1, porque o 2 é maior do que o 1, então fica o sinal sempre do maior valor absoluto. Então, portanto, a soma 1 menos I. Aqui, não esquecer sempre que ele vai acompanhar na parte imaginária o I, né, não pode esquecer. Agora, quando eu vou fazer o Z menos o conjugado de W. Então, primeira coisa, vamos primeiro fazer esse conjugado. Então, o Z está aqui e o conjugado de W. Então, veja, ó, 3 estava mais, estava menos, ficou mais 2I. Tranquilo? Agora, nós vamos fazer o oposto. Então, aqui, nós trocamos o sinal dos dois, ó. Aqui, porque eu vou fazer o oposto de W. Menos 3, menos 2I. E daí, transformou-se numa soma. Agora, o que eu tenho que fazer? Somar a parte real com a parte real, parte imaginária com a parte imaginária. Ficamos, ó, menos 2, menos 3. O 1 na frente do I, menos 2. Veja, ó, fica bem fácil da gente organizar. Agora, sinais iguais aqui, permanece o mesmo sinal e somamos, menos 5. 1 menos 2, fica o sinal do maior, que é o menos, né, que é o 2, negativo. E subtraímos 2 menos 1, 1I. Então, portanto, Z menos W, menos 5, menos I. Ok? Bem tranquilo. Essa parte é bem fácil, só tomar cuidado para não errar nenhum sinal. Agora, nós vamos para o exercício. Aplicar exatamente o exercício. Então, eu tenho Z, que vale 3 menos 2I, e o W, menos 1, menos 2I, é para determinar o Z menos o W, e depois o Z menos o conjugado de W. Vocês vão ter um tempinho para resolver essa questão, e depois a gente retorna para conferir o que vocês fizeram, ou tirar alguma dúvida que vocês tiveram no meio do caminho, para esclarecer e depois vocês treinarem mais exercícios do livro de vocês, gente. Até daqui a pouquinho. E aí 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 Tchau, tchau. E aí, pessoal, conseguiram resolver o exercício? Gente, passo a passo, aquilo que sempre é um mantra, organização no raciocínio, vai facilitar a vida de vocês e vocês vão errar muito menos, gente. Principalmente a galera agora do terceiro ano, que está aí perto das duas maiores provas da vida de vocês, né? Que é o Enem e o vestibular. E por incrível que pareça, gente, a maioria erra coisas muito simples por não organizar o raciocínio. Então, organizar o raciocínio e fazer passo a passo facilita muito. Essa questão que a gente fez aí é um exemplo bem clássico disso. Então, vamos dar uma olhadinha na resolução para ver o resultado que vocês obtiveram. Então, o Z menos o W. Então, Z menos o W, colocamos aqui o menos, que é da operação, o Z, que é 3 menos 2i, e o W, que é menos 1 menos 2i. Ok? Só organizei, aquilo que eu estou batendo na tecla. Agora, nós vamos fazer as operações. Aqui significa que eu vou trocar todos os sinais de dentro, porque ele é o oposto. Então, é isso que a gente vai fazer. Trocamos o sinal. Essa primeira parte, nem mexemos. Trocamos o sinal do 1 e o sinal do 2. E esse mais vai permanecer, porque é da operação, né? A soma do Z mais o W. Agora, a gente vai fazer a operação da soma. A soma, o que eu vou fazer? A parte real com a parte real, né? E a parte imaginária com a parte imaginária. Então, vamos ficar, ó. 3 mais 1, menos 2, mais 2. Fazendo as operações aqui, nós ficamos 3 mais 1, 4. Menos 2 mais 2i, 0i. 0i não há necessidade da gente colocar, né? Então, portanto, ficamos apenas com a parte real. Essa subtração ficou apenas a parte real. Tranquilo? Agora, vamos dar uma olhadinha nessa segunda operação aqui, que é Z, o oposto do conjugado. Aqui tem que tomar cuidado, porque nós vamos fazer o conjugado e o oposto desse conjugado. Então, vamos lá. Primeiro, montar Z menos o Z aqui, que ainda está em Z aqui. Primeiro, agora a gente vai ter que fazer o conjugado dele, que vai trocar o sinal da parte imaginária. Aqui, trocando o sinal da parte imaginária, ficamos menos 1, menos 1, mais aqui, vai ficar mais aqui dentro. E aqui nós vamos trocar o sinal, ficaria mais, né? Só que lembre que é o oposto, né? Aqui no slide não está colocado, é o oposto, então ele vai ficar negativo. Tranquilo? Que nós estamos trabalhando com o oposto que muda a parte imaginária. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos operar as partes reais e a parte imaginária. Operando a parte real, 3 mais 1, e a parte imaginária, menos 2, menos 2. Ficamos, portanto, 3 mais 1, 4, menos 2, menos 2, menos 4i. Tranquilo, galera? Agora, vamos ver o exercício 2. No exercício 2, vamos fazer um outro conceito que a gente trabalhou nas aulas anteriores. Dado o z, 3 mais y, menos 2i. Então, a parte real é 3 mais y, a parte imaginária, menos 2i. Essa identificação do que é parte real e a parte imaginária é fundamental. E o w, 1 menos 2xi. Então, a parte real é 1 e a parte imaginária, o 2x, com sinal negativo. Sabendo que o z é igual a menos w, ou seja, o z é igual ao oposto de w. Determinarmos os valores de x e de y. Ou seja, a gente vai usar o conceito da igualdade. Conceito da igualdade, eu vou igualar a parte real com a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária, para achar o valor de x e o valor de y. Agora, nós vamos dar um tempinho para vocês resolverem, lembrando os conceitos das aulas anteriores. Depois, a gente volta para conferir o resultado que vocês obtiveram. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto